Ele tem um estilo todo pessoal e é responsável pela recuperação dos jogadores lesionados. José Wilson de Souza, 57 anos, o massagista do River é só alegria. Os jogadores têm nesse profissional o amigão. É um cara indispensável no grupo, é um cara da comissão que sempre está disponível a qualquer hora, tanto aqui no dia a dia no trabalho como nas concentrações. 11, 12 horas está tratando o jogador, é um cara que cuida bem, faz de tudo e o possível para botar, claro, que é na graça de Deus, colocar o jogador à disposição, que ele venha atuar na melhor forma possível que tem. Sempre está tratando a gente bem, sorridente, o tempo todo. É um cara que leva a autoestima, sempre levanta o cara, vai dar, vai dar com o trabalho. Graças a Deus isso vem dando resultado e ser um cara muito esforçado na sua profissão e ter seus médicos porque faz o problema de merecer. Além de ser autoastral, ele se garante na profissão. Os atletas machucados confiam no que ele faz. Sim, é um cara que vem se dedicando tanto aqui no dia a dia como nas concentrações de noite, 11 horas, 1 hora, não tem horário, pode ligar nos quartos, tudo. É um cara que se está à disposição para cuidar do atleta e colocar na melhor forma para estar inteiro durante as partidas. Zé Wilson está atuando como massagista desde 83, no próprio River. Hoje, para você, dentro dessa profissão, como é que você se sente? Eu me sinto bem, me sinto bem, me sinto à vontade, porque eu tenho o reconhecimento dos meus jogadores, eu tenho o reconhecimento da comissão técnica, da diretoria. Então, nada melhor para um profissional do que ter o reconhecimento do pessoal que trabalha com ele. E você, quando corre na beira do campo, é uma atração à parte, né? É, ali porque é o seguinte, a barriga é grande, né? Então, eu deixo a barriga pesar para frente e as pernas têm que acompanhar, senão eu caio. O pico é garantido. Aí o pico é garantido. Ele tem um desafio a fazer. River ganhando o título, a barba sai. Essa barba aqui, ela só vai ser tirada se for campeão. Se for campeão, foi o que eu prometi no primeiro dia de treino. Eles estão me cobrando, inclusive, tem uma fila aí para querer tirar minha barba. Mas nem assim não, viu, gente? Mas tem que ser direitinho. Vou fazer sorteio, porque não pode ser todo mundo, né? Todo mundo quer. Estão querendo pegar minha barba e botar no saco para guardar de lembrança, rapaz? Então, o que tu acha disso aí?